Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo os palpites e análises pra vocês do nosso querido Domingão, grade interessante, separei diversos jogos aqui e vou trazer uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral pra ajudar vocês de coração. A intenção é essa, tá? Tô aqui pra estudar, me dedicar e trazer bons palpites pra vocês terem como base aí e utilizarem nas operações de vocês. Como vocês sabem aqui, tá uma bagunça aqui, vocês tão vendo, aquilo ali é roupa que eu vou levar pra viagem, pra quem não sabe eu tô gravando isso aqui numa quinta-feira, porque na sexta, sábado e domingo eu vou ficar em Porto Alegre ajudando o pessoal lá e por isso eu já tô antecipando o meu trabalho o máximo que eu posso pra não deixar vocês na mão, porque por mais que foi uma coisa que eu decidi ir lá ajudar, tem alguns parentes meus lá, eu também pensei em vocês o tempo todo aí, não quero deixar de ajudar vocês do que for preciso. Se eu não trago os palpites, o pessoal trabalha nas cegas, eu não gosto disso, tá? Porque o pessoal já é sem juízo, já sem mim, imagina comigo, né? Já é sem juízo comigo, imagina sem mim. Então, bora lá, tá? Roda a vinheta, vamos analisar os jogos aí do nosso querido Domingão. Bom, minha tropa, como eu falei, lá no vídeo do sabadão também, eu não vou trazer a planilha atualizada pra vocês, pelos motivos que eu acabei de explicar, fechou? Então eu vou ser o mais rápido e breve possível aqui, tentando trazer os palpites de qualidade. La Liga, rodada 35, Atlético de Madrid enfrentando o Celta de Vigo. Cotação 1,40 para o Atlético de Madrid, contra o mod 7,50 para o Celta de Vigo. Celta de Vigo é uma equipe bem mais apática do que o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tá aqui em quarto colocado, 67 pontos. Se vencer vai a 70, fica interessante, fica bem sossegado aqui se vencer. 34 pontos, 34 jogos, marcou 63 gols e sofreu 39. Enquanto o Celta de Vigo tá em 15º, 34 pontos de 34 jogos, marcou 40 gols e sofreu 52. Também não tem muita chance de rebaixamento, tá? Tá bem sussa aqui, pode ser que matematicamente ainda tenha alguma coisa, mas é difícil. O que eu trabalharia? Over 1,5, pra quem quiser trabalhar, tá o Atlético de Madrid ainda mais jogando em casa, mais 1,5 bateu nos últimos 5 jogos, então eu vejo esse cenário. Mais 1,5 numa odd 1,20 pra bilhete tá bacana. Ou então, quem sabe, aí quem quiser fazer, a vitória seca é 1,44, 1,45 aqui na Betano. Já é uma oddzinha que dá pra montar um bilhete um pouquinho mais agressivo, digamos assim, tá? Como fezinha, enfim. O Atlético de Madrid pode vencer. Em escanteios, o Atlético tem uma média de 4,9 e o Celta de Vigo 3,3. Eu vou pra mais de 3 escanteios para casa. O Atlético tem que fazer 4 ou mais cantos na partida. Pra cartões, o Atlético de Madrid 2,1 e o Celta de Vigo 1,6. Eu vou pra mais de 2 cartões no jogo. Próximo jogo, pela nossa querida Bundesliga, Bayern de Munique enfrentando a equipe do Wolves. Jogo meio de 30, cotação 1,33 para o Bayern, contra o mod 7,50 para o Wolves. Aqui o Bayern, se a gente observar em casa, vem de uma boa fase dos últimos 10. Perdeu apenas 1, que foi pro Dortmund. Já o Wolves aqui fora, vem com uma race bem pior, mais colorida, parece uma sinaleira. Dos últimos 10 jogos, vem ser só 4. O que é que eu indicaria pra vocês? Handicap menos 1, tá? Para o Bayern. Por quê? O Bayern tá aqui em segundo colocado. A gente sabe que quanto mais alto o time ficar na classificação, maior é o cash ganho. Então, eu acho que eles vão tentar se manter em vice líder aqui da competição, tá? Até porque o Bayern já é campeão. Não tem mais como tirar isso deles. Já o Wolves aqui tá em 12º, em 32 jogos, marcou 37 pontos. Dificilmente vai pra zona de rebaixamento, tá? O Mendes aqui tá com 29. Então, tem ainda chance? Tem, tá? Não vou dizer que não. É um jogo que eles vão ter que também botar a carcaça pra jogar. Porque 37, 29 aqui dá 3 jogos praticamente de diferença. É 2, né? 2,5 mais ou menos. Eu vou me arriscar aqui, tá, tropa? Num Handicap menos 1 para o Bayern. Mas o Ambas aqui, ele me agrada pelo fator importante do Wolves ter que vencer. Menos de 1 aqui pagando 1,48. 1,53 tá interessante. Quem quiser daí pode fazer também um Ambas. Acho que o Ambas vai tá pagando bem. É, 1,60. Pode ser que aconteça, tá? Porque como eu falei, o Wolves precisa muito vencer. Fora de casa, eles marcaram dos últimos 5 em 3 jogos. Pode ser, tá? Quem quiser fazer. Eu prefiro pegar o Handicap menos 1 para o Bayern. Ou eu sei que vai ter os fissurados em resultado de plantão. Vai pegar a vitória seca 1 em 37. Pode fazer também para montar um bilhete. Em escanteios, o Bayern tem uma média de 6,6 e o Wolves 4,9. Eu vou para mais de 7 escanteios na partida. Para cartões, o Bayern 1 e o Wolves 2,2. Menos de 7 cartões eu indicaria. Próximo jogo, vamos para aquele da Premier League. Rodada 37. Manchester United enfrentando o Arsenal. Aqui é jogo importantíssimo para o Arsenal. Importantíssimo. Odds 1,40 para eles. Contra o Manchester United em uma odds 6,50. Vamos olhar a classificação para vocês entenderem a situação. O Arsenal é o líder. Mas ele tem um jogo a mais do que o Manchester City. Então, para o Arsenal continuar brigando por esse título, ele tem que vencer esse jogo. Ele tem que vencer todos os próximos jogos ali para se manter intacto e firme. E esperar um deslize do Manchester City. Pode acontecer. A gente sabe que é futebol. Então, eu acho que o Arsenal vai querer fazer o dever de casa. O Manchester United está tentando entrar nesse G6. Está com 54. Se vencer, vai a 57. Então, significa o quê? Jogo equilibradíssimo dos dois lados. Jogo importantíssimo dos dois lados. Mas, com, obviamente, favorito o Arsenal. Precisando muito vencer. Um time mais ofensivo. Marcou muitos mais gols. 88 gols contra 52 do Manchester. Então, é um sistema ofensivo muito melhor. Não só ofensivo, quanto defensivo também. Cenários que eu vou indicar para esse jogo. Handicap menos um para o Arsenal, tá? O Arsenal tem que vencer por dois gols ou mais. Se vencer por um só, reembolsa. Dá reembolso pagando 1,60. Está bacana. Quem não quiser, daí vai na vitória seca ao Arsenal no mod 1,40. Fechou? Em escanteios, o Manchester United tem uma média de 5,9. E o Arsenal 6,1. Eu vou para mais de sete cantos na partida. Para cartões, o Manchester 1,5. E o Arsenal 1,4. Jogo importante. Meio que um clássico. Eu vou para mais de dois. Próximo jogo aí é entre Juventus e Salenitana. Cotação 1,14 para a Juve. Odds esmagadíssima. Contra o Salenitana no mod 17. Aqui não tem jeito, né, tropa? Cotação para a Juve muito esmagada. Mas é um time que em casa, que dos últimos dez jogos, perdeu apenas um. Já o Salenitana fora, a sequência é horrorosa. Dos últimos dez, venceu apenas um. É um time que já está praticamente rebaixado. Já está rebaixado, inclusive. Olha só, em 35 jogos, tropa. Eles marcaram só 15 pontos. Isso aqui é horrível, tá? Horrível. Em 35 jogos, sofreram 75. Eles só venceram duas partidas. Bizarro, tá? Sinceramente, aqui é Juventus na cabeça e não tem jeito. Eu vou fazer o seguinte cenário. Handicap menos 1,5. Handicap menos 1,5 aqui, ó. Está com uma cotação 1,50. É uma mod interessante. A Juve tem que vencer esse jogo por dois gols ou mais de diferença. Em escanteios, a Juventus tem uma média de 6,8. E o Salenitana 2,7. Eu vou para mais de quatro escanteios para a Juve jogando em casa. Para cartões, a Juve 1,6. E o Salenitana 1,6 também. Eu vou para menos 7. Não vejo um jogo tão faltoso. Quem quiser, se arrisca aí no menos 6. Próximo jogo aí entre Borrum e Bayer Leverkusen. Cotação para o Bayer Leverkusen é 1,70. E o Borrum é 4,20. Cotação para o Borrum aqui, se a gente observar. Vem dos últimos 10 jogos apenas duas derrotas. Na race dos últimos 10 eles vêm bem, tá? Contra o Bayer Leverkusen aqui, invicto, né? Invicto. Então, há 48 jogos, se eu não me engano, invicto, tá? Melhor sequência de um time europeu aí sem perder. Bizarro. O time do Bayer Leverkusen está jogando o fino do fino da bola. Contra o Borrum, sinceramente, eu não vejo o Bayer Leverkusen tomando taco. Tá? Eles estão aqui, já foram campeões, obviamente. Mas eu acho que querem manter a invisibilidade. O Borrum aqui está em 14º. Um jogo importantíssimo, precisando vencer, para sair próximo dessa zona de rebaixamento. Porque ainda tem chance de parar lá embaixo. Quais os cenários eu vou trazer para vocês? Dupla chance para fora. Não tem jeito. Um time que está invicto, não tem como apostar contra. E rezar para que seja o jogo que ele vai perder. Não tem, tá? Pagando 1,24 para bilhete, vai ser isso daqui. E para quem quiser se arriscar um pouco mais, pega de preferência no ao vivo. Ódio em 70 para a vitória. Em escanteios aí, o Borrum tem uma média de 5,3. E o Bayer Leverkusen, 6,1. Eu vou para mais de 6 cantos na partida. Para cartões, o Borrum, 3,1. E o Bayer Leverkusen, 1,8. Mais de um cartão para a casa, eu acredito que aconteça, tá? O Borrum tem que sofrer dois ou mais. Eu nem vi mais de um e-mail, mas pode ser uma boa opção. Ah, está muito esmagada, não vale a pena. Tá, mas é isso. Para cartão, mais de um cartão para o time do Borrum. Próximo jogo aí, pela Série A da Itália, rodada 36. Atalanta enfrentando a Roma. Jogo bem equilibrado. O Atalanta numa cotação 2 e a Roma no maior de 3,60. É um jogo aqui que a gente realmente não sabe quem vai vencer, tá? Por quê? A Roma fora, dos últimos 10 jogos, perdeu apenas 1. O restante empatou ou venceu. Já o Atalanta, dos últimos 10 jogos, perdeu 2. O restante venceu ou empatou. É um jogo muito equilibrado. Bem equilibrado mesmo. Sendo assim, o que eu vejo? Menos de 3,5. Se pegar dos últimos 10 jogos aqui do Atalanta em casa, a maioria bateu. Dá a Roma fora aqui, dos últimos 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 de 10 jogos, o menos de 3,5 bateu. Contra uma equipe que é muito forte, jogo mais ainda equilibrado. Então, o menos de 3,5 é o que eu, o Léo Freitas, vou fazer. Tá pagando 1,37. Pra mim é uma boa odd, eu vou indicar. Em escanteios, o Atalanta tem uma média de 5,5 e a Roma 3,1. Eu vou pra mais de 6 cantos na partida. Pra cartões, o Atalanta 1,4 e a Roma 2,6. Mais de 3 cartões vai ser a indicação. Vamos agora pro Campeonato Brasileiro aí, o queridinho Palmeiras enfrentando o Atlético Paranaense. Cotação pro Palmeiras a 1,67 e o Atlético Paranaense numa cotação 5. Jogo, no meu ponto de vista, equilibrado, porque o time do Atlético vem jogando bem, tá? Eles estão aqui no topo, ó. Eles estão em primeiro colocado, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcaram 7 gols, sofreram 3. Começaram muito bem, tá? O Palmeiras em sexto colocado, 5 jogos. Marcou, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 3 gols, sofreu 1. É um jogo, no meu ponto de vista, bem mais, bem equilibrado, tá? Menos de 3,5 aqui dos últimos jogos do Palmeiras em casa aconteceu. Do Atlético Paranaense fora também. Em 4 de 5, menos de 3,5 bateu. Eu vou indicar um under aqui, não tem jeito. É os guris do under, aturo ou surta. Menos de 3,5 pagando 1,27 pra bilhete tá interessante. Não esqueça que a telegestão, Léo, não gosto de under. Então não faça, tá bom? Depois não adianta falar, pá, nunca mais faço under. Não faça, tá? Não faça. Se você não gosta do under, não faça. Em escanteios, o Palmeiras tem uma média de 5,6 e o Atlético Paranaense 4,5. Eu vou pra mais de 7 escanteios no jogo. Já pra cartões, o Palmeiras tem uma média de 2,9 e o Atlético Paranaense uma média de 2,1. Eu vou pra ambos, leva um cartão. Se a cotação estiver muito esmagada, aí eu faço mais de 3. Fechou? Mais de 3 ou então mais de 1 cartão no segundo tempo. Próximo jogo já é pelo brasileiro também. Bahia enfrentando o Red Bull Bragantino. Bahia jogando em casa, não tem jeito. Um time muito forte. A cotação pra eles é a favorita, 1,95 contra o Bragantino no mod 3,75. Olha a fase do Bahia em casa. Nos últimos 10 jogos, não existe derrotas, tá? Não existe derrotas. Já do Red Bull Bragantino fora, é uma race que não me agrada. Dos últimos 10, eles venceram somente 1. Não tem jeito, tá? Aqui é dupla chance ao Bahia, na veia. Pagando 1,29 pra bilhete, tá interessante. Vai ser indicação. Já pra escanteios, o Bahia tem uma média de 7,3 e o Bragantino 5 cantos. Eu vou pra mais de 7. Pra cartões, o Bahia 1,9 e o Bragantino 2,3. Over 3 cartões. Mais de 3, tá? Tem que dar 4 cartões ou mais nessa partida. E pra gente finalizar aqui, também pelo Campeonato Brasileiro da Betano, aí. Rodada número 6, Vasco enfrentando Vitória. Cotação para o Vasco a 1,75 e o Vitória no mod 4,50. Eu não sei o que tá acontecendo com o Vitória, porque tava jogando bem ali. Começou o Campeonato Baiano muito bem. Teve jogos bons contra o Bahia ali. Então, eu acho que o Vitória demorou a se encontrar nesse início de temporada. Mas, contra o Vasco, eu vejo o jogo muito mais, muito equilibrado. Porque o Vasco também não tá lá aquelas coisas como a gente sabe. Então, é um jogo aqui de duas equipes que estão tentando se reerguer nesse início de temporada. Nos últimos 10 aqui, o Vasco em casa é bom. Não é ruim. Mas, se olhar no contexto geral, é péssimo. Vem de 4 derrotas e 1 empate. Os jogos mais recentes. Já o Vitória aqui também é deplorável. 4 derrotas e 1 empate. É jogo de cachorro morto. Menos de 3,5 em 2 jogos do Vitória. Nos últimos 2, tá? E do Vasco, nos últimos 5 jogos, tanto em casa quanto fora, menos de 3,5 bateu em 4 de 5. Em casa, esse cenário melhora. A grande maioria bateu. E do Vitória fora aqui, a grande maioria também. Dos últimos 5, 4, menos de 3,5 aconteceu. É a melhor coisa que eu faria, já. Menos de 3,5. Porque o sistema ofensivo das equipes tá péssimo. Pagando 1,23 pra bilhete pode ser uma boa opção. Em escanteios, o Vasco tem uma média de 4,8. E o Vitória 5,2. Eu vou pra mais de 7 escanteios na partida. Pra cartões, o Vasco 1,9. E o Vitória 1,7. Mais de 3 cartões no jogo é o que eu indicaria. Já vejo um jogo bem faltoso aqui, tá? É isso aí que eu indicaria pra vocês operarem em pré-live nesse domingão. Fechou, tropa? Desculpa se eu tô com uma cara de cansado. Eu tô gravando já de madrugada. Eu vou pegar a estrada agora ainda. Meia-noite eu vou ir pra Porto Alegre. Então, peço desculpa, tá? Por isso. E, enfim. O bilhete pronto. Novamente eu não vou deixar aqui, porque eu não fiz ainda. Não criei. Eu tenho que ter calma. Eu vou dormir. Amanhã eu vou pra Porto Alegre. Se eu conseguir descansar lá, eu vou soltar os bilhetes com uma boa análise dentro do grupo grátis. Léo, como que eu faço pra participar do grupo grátis? Link na descrição ou no comentário fixado. Aqui também tem o contato do suporte na descrição e no comentário fixado. Caso vocês não consigam acessar o grupo grátis, vocês pedem pro suporte que eles vão enviar um novo link pra vocês conseguirem acessar. Fechou? Mas o link tá aí embaixo. Acessa pra você garantir o bilhete desse domingão. Espero ter ajudado vocês de coração. Não esqueçam. Cautela e gestão enquanto estiver fora. Botem isso na cabeça de gestão. Léo sempre fala em gestão. Fala sempre em gestão. Fala sempre em gestão. Vou seguir isso que ele tá falando. Falo de coração pro bem de vocês. Tamo junto. Se eu mereço o like de vocês, deixa aí. Se inscreva no canal também e vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e até lá.